Oi galera, aqui o Zé Serrador Eu tô aqui na varanda do meu barraco, aqui galera, tomando um café Agora tá dando sete horas da manhã A Série Ema subiu na cerca de régua lá, ó, ó como é que elas tá abrindo o bico cantando Aqui todo mundo fica tirando foto galera, tem um moço lá no momento fazendo foto com elas tirando foto, ó lá, o cara saiu da porta lá, já tinha tirado foto, aí viu as cantando e tá saindo de dentro do restaurante Pra tirar foto e fazer vídeo Olha lá pra vocês verem, ó, tá em cima da cerca, três galera Essa é mansa pra gente Já tem vários vídeos meus aí galera delas comendo na mão da gente Aí, agora parou de cantar, o moço chegou muito próximo Uma pulou no chão, pulou não, foi lá pra quinazinha de baratéia O moço chegou muito perto Aí uma foi lá, escondeu atrás do pé de abuticalo E Olha lá, o papai chegou pertinho dela galera E eu tô um pouco longe Tem uma que deixa chegar próximo galera Come na mão Aí na hora que o moço chegou Uma foi lá pra debaixo O cara chegou muito próximo Olha lá, uma Foi lá pra trás do pézinho de abuticaba Que tem debaixo do teado Lá na esquina do teado Olha lá No momento tá vendo só duas Aí galera, a outra pulou no chão Agora só tem um lá É isso aí galera, vou postar esse vídeo aí Eu tô aqui galera Eu vou até virar aqui pra vocês verem as paisagens Aqui, nossa aqui, nossa visão A BR tá logo lá embaixo Vou virar lá pro lado do bairro Nova União, Nova Aparecida Vou virar pro lado da Serra da Piedade Vamos ver a serra porque tá nubrado galera Tá muita neve A serra tá bem no rumo aqui Do meu amor de cana A serra tá no rumo dessa soia de cana aí Lá lá em cima Aí a neve tá tampando a serra lá A igreja lá em cima da Piedade Tá tudo lá em cima, lá no alto É isso aí galera Vou postar esse vídeo aí Vocês dão like aí pra fortalecer o canal aí Do Zé Serrador É isso aí, um abraço do Zé Serrador galera